Bom, esse é um skip já, tá, crianças? Eu vou fazer uma análise rapidinho de todos os decks. Esse deck é de último suspiro, pelo menos, por enquanto. Não é um deck viável, é posto carta nerfada, tem aqui as lendárias, obviamente, né, mas não sei. Não acho que seja um deck bom pra vocês comprarem e investirem, pelo menos, por agora. Vamos ver o Druida. Druidola. Ah, esse deck de Druida, ele é bem bom. É o que tá rolando no meta, que é o de palhaço, né, tem carta épica. Só que só tem três lendárias, né, vocês têm que olhar isso também. Vocês sabem se pode descraftar as lendárias? Eu acredito que sim, né? Só três lendárias, tipo, por exemplo, aqui tem quatro, então o Druida... E assim, não é um deck tier 1, né? Pode sim, é, faria sentido se não... não faria sentido se não pudesse, né? O Druida é um deck bom, mas não é um tier 1, como eu tava comentando um pouquinho antes. É um deck muito polarizado, ele tem... O que é good match é super good match, mas o que é bad match você quase não tem chance. Mas, por exemplo, conta contra paladino. Ah, caçador. Quatro lendárias, mas o Mancree que você ganha naquela trilha, então, né? Ah, não sei. Não é necessariamente o deck de Facehunter mais forte que a gente vê no meta, né? É... Obviamente que essa carta aqui ela não usa e a arma geralmente não tá usando também, então você poderia comprar e substituir depois. Mas eu também acho que o Facehunter não é a opção mais forte atualmente no meta. O Mago, vamos ver. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis lendárias, nenéns. E essa daqui é o Mago de Dano Mágico, né? Então, o Mago de Dano Mágico... Então, mas tem que ver que ele tem o Mancreek. Opa! Olha quem tá vindo aqui, Anto! Muitíssimas graças! Então, muito bem-vindos. Estou fazendo análises de los decks pré-pagos. Então, o Mancreek, vocês já pegam na trilha. Solálion, tudo bem. Haas também. Jundis, tudo bem. Só que sim, né? Ele é muito bom contra decks agressivos. Não é um deck de tier 1, mas tem bastante lendária. Então, talvez compense pra você iniciar aí. De Pala. Bom, esse deck de Pala, sim. É um deck completinho. Um deck, digamos... Essa aqui não, né? Mas é um deck bem completinho. Tier 1. Assim, eu acho o deck de Pala Agro mais forte do que o de Segredos. Mas ainda assim, é uma boa opção aí, né? Vem duas lendárias. Quer dizer, três lendárias. Mas esse daqui você não usa. Então, você poderia descraftar. Vamos ver o de Sacerdote. Mancreek tem na trilha. Samuro também. Tirela. Espelho. Isso era, você ganha. Então, assim, é meio bait, né? Que tem as lendárias. Só pagando, Samuro. Ah, tá. Bom, mas, né? Mas é meio bait. Mas, independente de ser bait ou não, esse é um dos decks mais fortes de Sacerdote mesmo. Diria que dois elementais é muito, mas um algumas pessoas estão utilizando. Inclusive, o Gabby, que ganhou a última Master Tour, tava usando um desse no deck dele. Então, eu acho que o Sacerdote é uma bela opção. Ah, vamos ver o Ladino. Um, dois, três. Meu Deus, é muita lendária. E é um deck de segredos, né? Vocês sabem, eu sou meio suspeita para falar desse deck. Mas eu amo muito. E eu acho um deck forte. Ele é, né, meio que 50% contra tudo. Então, eu acho que essa, esse é uma boa opção sim, hein? Porque, vem aqui os segredos, a X de Xipa. É bem completinho esse daqui, gostei. Acho, acho legal. Bom, o Xamã, gente, é uma piada, né? Vamos dar um skip. O Bruxo. Meu Deus, quanta lendária. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete lendárias. E é um deck completinho aqui, hein? Completinho, perfeitinho. Vai Malícia, vai o Talho, vai os Carcereiros, Espírito, Acumulador, que faz a energia, o Fortão. A única coisa que não tem nesse deck aqui, que eu... Ah, não, tá aqui. Eu ia falar que alguns decks não... Gente, vai épica também. Assim, acho que o Bruxo, em custo-benefício, é o que vale mais. Mas também tem matches, assim, meio polarizadas, né? Ele é muito bom contra Sacer, mas ele peca aí contra Ladinos. Contra Guerreiro, mais ou menos, é meio 50%. E vamos ver o Guerreiro. Alex, um Tak, Watley, Samuri e Ryokara. Cinco lendárias. Um Rasgatenda, que eu não sei se eu gosto. Armadura. É um deck completinho também, hein, gente? Olha, deixa eu falar. Então, assim, acho que Guerreiro, Bruxo, Ladino e Sacerdote são as melhores opções aí pra vocês que querem adquirir o seu deck. Então, lembrando que essa semana vai ter Nerf, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Eu acho que esses decks aqui... Ai, olha só, no Bruxo, não tem dica... Até, tem sim. Tá aqui. É que eu não lembrava de ter visto aqui. Então, eles falaram que vão tentar não mexer nesses decks que são pré-comprados aí. Mas, não sei, né? O que eu comentei no meu grupo de subs hoje é que, muitas vezes, o que acontece é que, assim, eles não mexem nos decks pré-comprados. O problema é que, quando existem os Nerfs, esses decks, às vezes, por mais que eles não tenham modificações, eles passam a não ser tão fortes assim no meta por conta da mudança do meta em si, entendeu? Tipo, às vezes, um deck é tier 1, mas como surgem Nerfs, surgem decks counter desse deck, ou então, até mesmo, que sejam muito mais fortes aí em poder, né? Mas, não sei, temos que aguardar para saber, né, crianças? Entenderam, meninas? Ninguém vai aliviar, ninguém vai recuar. A gente quer passar assim, tem turno 2, turno 3. Gente, eu tô com a música da Alma Gêmea na cabeça, por quê? Eu vou deixar vocês com ela na cabeça. Pior que eu não sei cantar, essa aqui é a pior parte. A pior parte não é ter uma música na cabeça, a pior parte é não saber cantar a música que tá na tua cabeça. É, foi por causa do vídeo ontem do Fiuk lá com a Juliette. Deixa eu procurar a letra. Letra Alma Gêmea, pra pelo menos eu aprender a cantar o refrão pra vocês, né? É carne e unha, alma gêmea, bate coração. E o resto eu sei, né? As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Sim. Sonho lindo de se ver. Tô morrendo de vontade de você. É assim, né? Tô morrendo de vontade de você? Não sei se isso tá... Sinceramente. Essa parte eu não li, então não sei. É um ótimo momento pra você começar a BG. O que tá forte é Javatuscus e depois você vai aprendendo o resto. Entendi. É, então... Nice música. É, então eu sei que é um ótimo momento pra eu começar a jogar BG, por isso que eu queria começar a jogar BG, sem dúvida. É, então eu sei que é um ótimo momento pra eu começar a jogar BG. ontem e o penteado foi... Gente, quando ele chamou ele, olha, só de falar eu arrepiei. Foi muito legal. Putz, que da hora. Achei muito legal. Muito da hora. E vocês vão assistir No Limite? Gente, eu amo No Limite. Eu até assisti uma temporada que quase ninguém assistiu, que tinha... Pelo menos aqui em casa, né? Só eu e meu pai assistimos, minha irmã nem sabia que tinha começado, que esse cara tinha participado. É aquele jogador de vôlei. Como que era o nome dele mesmo? Como é? Jiba, isso. Eu comecei... Mas eu não lembrava. Então, e eliminaram ele, spoiler, no primeiro episódio. Tipo, que coisa... Eu tava assistindo por causa dele. O que é No Limite é um reality. É que muita gente não era nem nascido na época, né? Mas... Era um reality. Eu não quero usar esse raio. Era um reality que tinha na Globo antigamente. Enquanto eu tenho... Is this little? Is this little? Yes, it is. Então, No Limite é um reality que passou lá em 2000, acho. Não sei, faz 20 anos já. Passam as contas. E era um reality de sobrevivência. Muito da hora. A última coisa... Peraí. Peraí. Peraí, gente. Meu amigo, ele fez doces pra ficar a dar dinheiros. E eu comprei. Daí... Aí ele tá querendo ver se ele pode trazer. A última coisa que a pobre cabra vai ver é a boca aberta. É duro. Boa tarde, Tony. Tudo bom? Bom, senhor. Tolinho. Aí poderia mandar pra gente o salve do The Voice? Você se ficar de costas, girar a cadeira como se estivesse no The Voice e dizer salve, chat. Já faço. Interessante. Peraí. Vamos lá. Fazer um oi do The Voice. Não é? É que eu tenho que ver se a câmera tá pegando ou eu tenho que ficar com a mão. Oi. Vocês são malucos, né? Ai, o que eu não faço por vocês? Deve ser um engano. Gostaram, meninas? Vou começar a fazer isso agora. O que vocês acham? Todo a stream eu deixo naquela tela de espera? E aí quando for mudar pra minha câmera eu começo a stream assim. Turumou. Só que daí nessa tela aqui, né? Ai, ai. Vocês, vocês. Oi, Alex. Tudo bom? Eita. Abaixa-te. Ele não fez abaixa-te? Não fala mais? Ah, é, gente. Aproveitem. Hoje é a última stream que o Random Fact vai custar 1.500 Bomb Coins. Ele vai sofrer uma inflação pra próxima live. Já deixo aí avisado. Deixa eu pegar. Eu estou anotando o Random Fact. Pra eu saber algum problema. Tô contra o Tereu. Não tenho jeito de ganhar isso daqui mais, né? Gente, a foto desse menininho, desse bichinho aqui é muito diabólica, né? Inflação. Inflação? Sim, inflação. Foi barato o Random Fact que eu contei na última live. Eu achei. Ori? Ainda não, né? Ixi, eu não ia ter mana pra fazer tudo. Forget about it. É... Tá, vou contar um fato. É, que na última live tinham perguntado pra mim quando que eu tinha conhecido o Tess Day, né? Aí eu contei que foi num rolê lá da Copa América e tal. Mas aí, eu lembrei... É... Que a segunda vez que eu encontrei o Tess Day. Vou encontrar o Bruce. E a segunda vez que... Que eu conheci o... Que eu encontrei com o Tess Day. Eu já conhecia ele. A gente já era streamer. Foi num rolê do... Do Trono de Gelo. Foi... Como chama? Como era o nome da expansão? Os Cavaleiros do Trono de Gelo? Era isso? É... A Blizzard, quando tinha a expansão nova... Ela fazia, tipo... Uns lançamentos especiais e tudo mais, né? Uns negócios pré-influenciadores. Só que, na época, não existiam tantos influenciadores, streamers, Geradores de Conteúdo, ou o que seja... De Hearthstone em São Paulo. E aí... É... Ia ter um evento dos Cavaleiros do Trono de Gelo. Só que a Blizzard só convidou eu e o Tess Day de Hearthstone pra esse rolê. Depois vocês perguntam pra ele. Daí, era assim... Tinha que fazer um... É... Tipo, tinha bastante gente de imprensa, de outros jogos e tudo mais, né? Daí, você tinha que fazer um... Uma competição contra as outras pessoas que estavam no evento. Valendo uma tablet. Um tablet. Não sei como vocês querem falar. Tablet. E aí, eu e o Tess Day viram pra cara do outro. Falam... Patético. Vamos ganhar. Porque, meu... Como que a gente perde um negócio desse? A gente é uma das únicas pessoas que jogam Hearthstone aqui. Tá? Easy. Easy tablet. Aí... É... Deixa eu pensar aqui... Poderia ter jogado ela. Aí, eu e o Tess Day... E era assim... O desafio era... Você tinha que ganhar do tutorial. Lá do Winkeeper, né? Do taverneiro lá. E quem ganhasse primeiro dele... Tipo, era dividido em duas turmas. E quem ganhasse primeiro dele... Ganhava tablet. Tá aí... Eu e o Tess Day assim... É... E agora? Qual que é a melhor classe... Pra gente... Poxa, não veio filosofia. Eu poderia pegar isso... Ah, mas crânio é sempre bom, né? É... Aí a gente pensou... Qual é a melhor... É... Classe pra gente fazer isso? A gente... Caçador, né? Caçador... Vamos lá. A gente esmorca tudo. E... Vamos ganhar isso. Daí a gente pegou... Os dois escolheram o caçador... E aí dividiram em duas turmas. Daí eu e o Tess Day... Vamos em turma diferente... Pra gente não se enfrentar. Daí eu e o Tess Day com maior estratégia assim, né? Maior estratégia o bagulho. Aí o Tess Day foi na primeira turma... E... Aí ele foi de caçador e... Brá, 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 brá... Ui, vou queimar uma carta aqui. Ah não, não vou não. Opa. É... Aí o Tess Day foi na primeira turma... Ganhou da turma dele... E falou... Nai, é isso. Vai de caçador. Vai de caçador... Porque o bagulho é louco. É bem rapidão. Aí eu falei... Ah... Demorou, né? Aí fui eu, bonitona lá de caçador... O que que aconteceu? O... A Dwayne Keeper ficou baixando provocar. Sabe aquele... Aquele... Como chamamos? Macaco 1-4 que tinha? Ele baixou dois turnos seguido aquilo. E depois tinha um outro provocar bem grande. E aí ele ficava baixando um monte de provocar. Gente... E eu não consegui. Nossa, gente. Eu fiquei muito, muito cabreira. E é isso. Essa é a história. O Tess Day ganhou a tablet e eu não. Triste. Então, eu tentei apertar poder heróico todo turno também. Então é só pra constar. Eu poderia fazer crânio, mas acho que eu vou fazer... As meninas. Bom, eu posso... Eu posso fazer um super board. O único ruim é... Acho que eu não faço os bichão. Porque não tem porquê, né? Decorativos. Era quem ganhava o Dwayne Keeper primeiro. Sim. Era isso. Você tinha que ganhar dele. E... E aí quem ganhasse... É... Avançava pra próxima fase pra ganhar tablet. Eram duas tablets. Então eu falei... Uma pra mim, uma pro Tess Day. Mas não rolou. Mas ganhei muitas camisetas, tá? Sério. Mas assim... Eu não sou muito chegada em doce. Mas Tess Day é o meu calcanhar de Aquiles. Eu vou aprender a fazer logo menos. Essa semana eu vou fazer camarão na moranha. Não, semana que vem. Acho que agora já não tem mais muito tempo. Hum... Contra Ladino... Tipo... Não acho ruim. Na verdade, acho que eu... Tipo, isso é bom pra ter resposta pro 3-2. É. Não é a melhor curva, mas se eu moligar pode vir coisa pior. Então acho que a gente fica assim. E pra quem for de onde aí quiser, ele aceita encomendas, tá? Ah, mas acho que aqui a gente tira, né? Iniciar super aceleração. Super aceleração. É... Fiz aquele sacerdote do New Hands. Então, vamos ressignificar essa... Aquelas, né? A Lumena, louca. Não, é... O sacerdote, ele não é do New Hands, hein, gente? Ele é do Renly, too. O New Hands até fez um post no Twitter explicando que o sacerdote não é dele. Porque ele não gosta de pegar o crédito dos outros. Jogou com o Palagro? Sim, a gente jogou bastante de Palagro. Amanhã sai vídeo no meu YouTube. Jogando de Palagro, inclusive. Hum... E apostas. Nossa, eu devia ter atacado o outro, né? Ah, uma. Bom, mas acho que eu troco assim. É, devia ter trocado aqui primeiro, né? Se fosse pra jogar em torno de bambuso. Erra. Não me cancela, Lumena. Aposta de bombecoins? Deixa eu abrir aqui o negócio de apostas, então. Hum... 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 Hum, eu acho que aqui a gente não faz nada, né? Aceita que dói menos. É, abri aqui as predicts, aí eu ponho as apostas no próximo, tá bom? Bom dia, Luca, tudo bem? Não estamos. This girl from Rio. Hum, quatro, cinco, podia haver uma fúria. Como ganha de predict com o Pala? Não ganha, né? Hahahaha. Pra ser bem sincera, se você quer minha sinceridade. Tentar achar um ataque. Isso, isso e ela. Três, dois... E não fazer isso? Mas parece muito ruim não fazer isso, não? Hum. Hum. Então, acho que pro Pala ganhar de sacerdote, Alex, você tem que agressivar demais, assim, no jogo, né? É bem complicado. Boa tarde, Tommy. Tudo bom? Acho que pro All In Contra a Priscila é muito exato, mas é bem difícil pro Pala. Eita! Eita, eu achando que eu ia perder esse jogo, né? Eita, eu achando que eu ia perder esse jogo, né?